Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. Os comerciantes do ramo de artigos para presentes não estão confiantes com as compras de final de ano. A estimativa de crescimento, segundo alguns comerciantes, é de 20%. Mas o valor não é exato e pode haver mudanças. Com a proximidade das festas de final de ano, artigos de decoração de Natal, brinquedos, canecas e outros produtos da mesma linha tinham crescimento nas vendas. Mas os comerciantes estão sentindo que o consumidor ainda não despertou para a compra. Melhora um pouco, não vai ser como o Natal do ano passado, mas espero que melhore. Por enquanto está fraco. Está fraco. O pessoal já recebeu a metade do décimo, vai sobrar pouco, o décimo. Aí vão gastar no mercado. Para nós que vendemos artigos não tão necessários, acho que vai ser. Uns 20% no máximo. Quem trabalha com uma maior diversidade de serviços afirma que a venda de produtos é menor do que a procura por serviços. Como é o caso da cabeleireira Ereni Barbosa, que além do salão, vende produtos diversos. Como é que estão as vendas hoje? Bastante parado. O movimento está muito parado mesmo. A gente faz de tudo para ver se melhora, se chama os clientes, mas não está adiantando muito. Olha, a gente tem bastante novidade, mas os clientes não estão vindo muito. Está mais é no salão mesmo. A gente está esperando bastante, ver se vem bastante veranista para a TAPS agora com a nossa faixa nova. De repente vem bastante. Vamos esperar para ver se vai ser bom o mês de dezembro. Já a empresária Rosângela Gross aposta na experiência para criar produtos diferentes e combinados para os clientes. Na verdade, as perspectivas são boas diante do cenário da crise nacional e do Estado, principalmente. Mas estamos com ótimas perspectivas porque trabalhamos com produtos diferenciados. Montagem de cestas, embalagens também diferenciadas, chocolates, perfumaria. E produtos que se pode, com certeza, montar um excelente presente em um valor bem interessante. Há sempre uma perspectiva de que haja uma reação por parte do consumidor. Talvez não equiparando a anos anteriores, mas com certeza reage na medida em que as pessoas buscam presentear, normalmente com alguma coisa com custo menor, mas há sim uma reação.